Seja bem-vindo a mais uma aula aqui na Legal Studio. Nós vamos falar sobre campo harmônico maior, menor, de uma forma bem curtinha, uma aula bem curta, mas que tem bastante conteúdo. Vou passar para você a escala de Mi bemol maior e na sequência o campo harmônico. Escala de Mi bemol maior. Mi bemol, Fá, Sol, Lá bemol. Lembrar que tem o Lá bemol aqui também. Si, Dó, Ré, Mi bemol. Então, Mi, Fá, Sol, Lá bemol, Si, Dó, Ré, Mi bemol. A escala de Mi bemol maior tem três acidentes. Si bemol, Mi bemol e Lá bemol maior. Então, para uso prático, você tem que centralizar as oitavas. Mi, Fá, tem outro Fá aqui. Sol, Sol, Sol aqui. Lá, Lá bemol aqui também. Si bemol, Si bemol. Dó, Dó, Ré, Ré aqui e tem outro Ré aqui. Então, isso é muito importante na hora de você fazer o campo harmônico. Lembrar, campo harmônico maior. Primeiro grau maior, Mi bemol maior. Vou aproximar a câmera para ficar mais fácil. Aqui, o braço. Olha só. Então, temos aqui, Mi bemol maior, Fá menor. Melhor forma é essa. Trabalhar tudo por regiões. Sol, menor, Lá bemol com sétima maior. Si bemol, sétima maior. Menor, Si bemol maior com sétima menor. Dó menor, Ré, meio diminuto, menor sétima bemol, cinco e Mi bemol. Então, fazendo na sequência, Mi, Fá, Sol, Lá bemol, Si bemol, Dó menor, Ré e Mi bemol. Ok? Então, o relativo de Mi bemol é Dó menor. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá bemol, Si bemol e Dó. Então, o campo de Dó menor, Dó, Ré, Mi bemol, Ré meio diminuto, né? Mi bemol maior com sétima maior, Fá menor, Sol menor, Lá, que é o sexto grau, Lá bemol maior com sétima maior e o sétimo grau, Si bemol maior com sétima menor. Então, você percebeu que são os mesmos acordes, mas ao invés de começar no Mi bemol, começa no seu relativo, que é o Dó. Então, Dó, Ré, Mi, Bem, Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Menor, Ok? Outro campo harmônico importante você saber que é o campo de Dó menor harmônico, que a gente fez Dó menor natural. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá bemol, Si, Dó, Si bemol. No campo harmônico, no campo menor harmônico é Dó, Ré, Mi bemol, Fá, Sol, Lá bemol, Si natural, Si, Dó. Então, vai ficar com esse som. Naturalmente, por causa desse Si, na formação do acorde, vai alterar muita coisa. Vamos lá, vai alterar tudo que for Si bemol, vai ser transformado em Si natural. Então, aqui, Dó menor com sétima maior, Dó, Ré, Menor, Sétima, Bemol, 5, Mi bemol com sétima maior, mas a quinta é aumentada, Fá menor, onde seria Sol menor no quinto grau, agora esse Si bemol passa a ser, Sol, maior com sétima menor, certo? Lá bemol e o sétimo grau, Si diminuto. E volta aqui. Então, repetindo, Dó, Ré, Menor, Mi bemol maior com sétima maior e quinta aumentada, Fá menor, Sol maior com sétima, olha, ganhamos uma dominante maior com sétima, coisa que lá no campo menor natural não tinha. Aí, Lá bemol e aqui o último grau, que é relativo do Sol, que é o Si diminuto, é um acorde também dominante e voltou para o Dó menor aqui, ó, Dó menor. Na verdade, esse Dó menor, ó, é Dó menor com sétima maior, tá? Em resumo, é isso, tá? Bom, isso aí é só a ponta do iceberg, tá ok? É para você começar a estudar. Então, eu vou marcar depois no papel, mas já assiste a aula, que é super importante para você praticar os 2, 5, 1 e transpor a música que você está estudando. Um grande abraço e até a próxima aula, valeu!